Aê! O clap, né? Só que aqui é a gravação. Pessoal, 18º Possibilidades hoje, direto de Goiânia para vocês, no meio de um fundamento aqui, com Lully Kratmer, né? Porque eu não sou boba, nem nada. E hoje a nossa convidada é desse mesmo tipo, assim, nada especial, né? Não imagina, só é super fantástica, maravilhosa, Raquel Aires. Rachel, né, Raquel? E a gente vai falar hoje das escolhas adiadas e aquilo que a gente fica esperando. E agora, Raquel, dá-lhe, só dá-lhe. Eu ia falar, assim, que naquele, na imagem que a gente divulgou, né? A gente soltou a perguntinha lá. Você precisa de Ano Novo? E aí eu digo que essa perguntinha foi pra não assustar vocês, né? Porque a pergunta seria, você precisa de Ano Novo? Você precisa de quase morrer? Você precisa de muleta? Você precisa de alguém do Papai Noel, do presente do pai, de encontrar um marido rico, uma esposa milionária? Quais são as suas desculpas pra não escolher? Pra adiar as suas escolhas? E aí o Ano Novo veio, assim, a gente tava programando, quando a Lu falou, me convidou, a gente falou do tema. Veio isso do Ano Novo, por conta de que a gente tava fazendo ferramentas dentro dos facilitadores de Binhú pra uma maratona aí que tá acontecendo ali, a direta de Binhú, de Ano Novo. E aí eu tava falando assim, gente, quanta promessa a gente faz pro Ano Novo, né? Já começa por aí. Então, quantas promessas você tá chamando de escolhas? Uau! Tudo que isso é, vamos destruir e descriar? Sim! Certo e errado, bom e mal, pode falar que todos os nove cursos, garotos e além. Aí quando a gente fala, assim, de promessa de Ano Novo, você tem um monte de coisa básica, né? Ano que vem eu vou começar uma dieta, esse é um exemplo típico de adiar escolhas. Ano que vem eu vou começar uma dieta, ano que vem eu vou começar na academia, ano que vem eu vou parar de fumar, ano que vem eu vou economizar dinheiro, vou estudar mais, vou me organizar melhor, vou fazer mais cursos de artes, vou reclamar menos, vou beber menos, vou viajar mais, vou cuidar mais da saúde, quero um emprego novo, vou encontrar um amor. E aí, mais alguma promessa aí, Lu? Mais alguma coisa de escolha? Mudar de emprego? Pois é. Começar tudo de novo, né? Aí você percebe, quando a gente fala dessas escolhas de Ano Novo, vocês percebem o quanto julgamento tem aí? Como é? Vou começar uma dieta, vou começar na academia, vou parar de fumar também, quanto de errado de você tem aí? Quanto julgamento, né? Quanto julgamento. O quanto... não dá pra chamar isso de escolha. Você tá escolhendo por quem? Começa daí. Me vem um pouco aquela coisa da necessidade que a gente tem de fazer a escolha certa, sabe? No momento certo, no tempo certo, e aquela que vai criar o resultado que eu defini, que é o resultado que eu quero, sabe? Isso, toda aquela coisa do controle, né? E aí, todos os... e a gente acaba impedindo que... A minha conexão... Se impedindo, a gente acaba se impedindo... Voltou? Voltei agora. Tudo bem. Então, pode melhorar. É, e com isso, como você falou, de ficar... Essa coisa de ficar no controle, tentando controlar tudo, você acaba se impedindo de perceber infinitas outras possibilidades de escolha que você podia estar fazendo. Então, quem aí estiver disposto... Depois, até no fim do zoom também pode fazer, escuta de novo, depois se escolher. Como seria você sair do controle? Permitir que o universo estivesse ali te respaldando pra que você escolhesse de verdade o que você quer escolher. Não o que seu pai quer escolher, o que a sua mãe quer escolher, o que as pessoas da sua cidade escolhem, o que as pessoas do seu país escolhem, o que as pessoas na sua idade escolhem. De quem é esse caminhão? Uhul! Tudo que isso aí trouxe à tona, a gente pode destruir, descriar? Você é enterrado, o irmão pode fazer com os garotos e além. Tudo que você achou que escolher fosse como um atropelamento, que fosse perroso, vamos destruir, descriar. Sim! Você é enterrado, o irmão pode fazer com os garotos e além. E todos os lugares onde a gente está definindo que a gente também não pode receber algumas contribuições que parecem incômodas. E se essa for a contribuição? Vamos destruir, descriar, tudo que impede isso? Não, não, não. Você é enterrado, o irmão pode fazer com todos os garotos e além. Então, você vê se a gente falou das promessas, veio o sofrimento, veio o caminhão caçando sobre a gente. Deu o sofrimento, né? Estou em todos os lugares em que a gente está confundindo escolher com se enquadrar. Vamos destruir, descriar? Uau! Sim! Certo errado, banho de portas. Não é barra de portas dos anos 9, cultos garotos. Cultos garotos, é, Alex. E aí, quando eu falo de se enquadrar, me vem uma coisa que você falou aí da época certa, né? Que é outra desculpa também. Ah, mas não é hora. É, o planejamento. Quando eu tiver 18, o que você queria fazer, gente? Depois não precisa contar, Iná. Vai, só faz a pergunta. O que você queria fazer quando você fizesse 18 e que você não fez? Quando você tiver 30, quando você tiver 40. E aí? Tudo que se for a ser atora, vamos destruir, descriar? Sim. Certo errado, banho mal, pode pôr. Pode pôr todos os novos, cultos, garotos e além. Vem uma coisa pra mim. Pode falar. Depois eu lutar. Não fala, depois eu falo. Vai. Me vem um pouco aquela energia que vem junto. Porque assim, essa coisa do ano novo é como se a gente colocasse toda a nossa... Sabe como você tá na caca? Caca, é isso, é isso. Então assim, você tá terminando um ano, de repente você tá cansado, de repente as coisas não saíram como você imaginava, de repente aquilo que você disse que queria criar, você não criou, porque, né? Seja lá o que for, o que foi a criação, porque tudo que tem no meio do caminho também é criação nossa. Verdade. Já reconheço isso. Né? Acho que todos aqui já reconhecemos. Mas tem essa coisa de bom, quando virar o ano, eu tô começando uma coisa nova, é como se eu pudesse, naquele dia, me dar a permissão de zerar o jogo. Como se aquele fosse o único dia que você pudesse zerar e recomeçar. Exato. E que todas as minhas esperanças estão ali. Isso, como se você não pudesse escolher todo dia. Então, tudo que não permita é que você escolha todos os dias, a cada segundo, sempre que puder escolher mais pra ter mais diversão na sua vida. Vamos destruir, descriar tudo isso? Sim! Você quer agarrar, bom e mal, pode, pode, todos os nove cursos, garotos. Garotos. Parabéns. E aí, tem aquelas pessoas, quando a gente tava falando do controle, aquela hora que você falou, que falaram o seguinte, quando a gente falou do controle, tem aquelas pessoas que também precisam que alguém conte, mesmo, né? Pra poder, ela precisa acreditar, ela precisa ver, ela precisa estudar como fazer, ao invés de simplesmente escolher, sabe? Eu preciso ir na cartomante pra cartomante me contar como vai ser o meu futuro. Com base nisso, se ela me disser que vai dar certo, eu escolho insistir nesse relacionamento. Se não, se não, eu escolho diferente. gente, então, tudo que isso trouxe à tona, gente, vamos descriar isso? Certo e errado, pode falar, pode falar, todos os lugares em que você ainda dá para qualquer outra pessoa o poder e o papel de mostrar para você o que você pode ou não escolher, o que você deve ou não escolher. Vamos descriar isso? Sim! Certo e errado, boa e mal, pode importar tudo isso. e aí você tem outros anos novos também, né, Lu? Como assim? Quando a pessoa, é, tipo, para tudo mudar, quando a pessoa quase morre. Ah, outros anos novos, entendi. Aham, verdade. Quando a pessoa se divorcia, quando ela adoece, adoece, termina aquele relacionamento de não sei quantos anos, perde o emprego, perde o emprego, agora eu vou mudar de vida, eu escolho, eu estou escolhendo, eu não caio mais nessa, nunca mais eu faço isso, agora eu vou fazer diferente. Quantas pessoas você ouviu dizendo que agora é um fazer diferente que escolhiam e realmente escolheram fazer diferente? Ou que só reeditaram aquela versão um pouquinho diferente mais na frente? É. O quanto, aí eu vou trazer uma coisa que o tio Gary fala, que normalmente quem fala, eu escolho, eu escolhi, escolheu porra ninguém. Escolheu o cacete, escolheu o caralho, tá fazendo de conta, tá ele lutando pra provar que escolheu, lutando pra escolher, lutando por escolher. E o quanto a gente foi desensinado a escolher, né? Hoje a gente tava falando disso no fundamento. A gente passou a vida inteira até chegar ao axis, a maioria de nós, sendo educado a seguir a orientação, a regra e a escolha de alguém mais que dizia pra onde e como você tinha que viver. a seguir agendas, planejamentos, né? Então, todos os lugares em que a gente confunde seguir uma agenda com fazer escolha, vamos destruir, descriar? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode focar, todas as nove, curtos, garotos e além. Me parece que a gente tem... E se a gente puder destruir, descriar... Porque a gente falou aqui aquela coisa de que só pode mudar de vida no ano novo, né? E aí você foi seguindo e me veio uma coisa assim, bom, e se a gente... Verdade, a gente pode ter aquela ferramenta de destruir, descriar tudo que a gente foi ontem e recomeçar tudo hoje. E se a gente puder fazer disso o nosso ano novo a cada... 10 segundos? Que delícia, mas como pode ser? É muito fácil. Né? A gente não gosta muito fácil, né? É muito fácil. Mas vamos deixar aqui a dica, né? Como seria você destruir, descriar? Quem você foi até... A gente falou até ontem, mas não até ontem. Vamos além. Como seria você destruir, descriar? Quem você foi até agora? Vamos lá, gente? Quem vai junto? Vamos? Vamos? Vamos lá. Eu topo. Eu destruo, destruo. Vamos lá. Você é errado. Bom e mal, pode falar. Todas horas. Puto garotos. Eu não sei. Dá um delay no podpoc. Vai destruir, descriar mesmo? Vai destruir, descriar mesmo a professora que você foi até hoje? Uhul. Yes. A boa filha. Uau. A mulher que anda sempre linda, porque afinal, de contas, ela nasceu para ser linda. Quanto julgamento. Canto julgamento descansado de escolha. Certo, errado, bom e mal, pode falar que todos os jogos de garotos e a leis. Então, assim, como seria se a cada escolha que você fosse fazer, você se perguntasse se aquela, se aquilo é uma escolha, se é sua escolha. Verdade, eu estou escolhendo isso? E quantas vezes a gente tem um monte de coisa por trás, né, do que a gente realmente escolheu, mas que está ali inconsciente que a gente ainda ama adiar e ter aquilo como difícil. Então, todos os lugares em que nós compramos que escolher era difícil, que escolher era complicado, que escolher era para poucos, que escolher quem escolhe depende de onde você veio, depende do que você é. Vamos, Trits, criar? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode falar que todos os jogos não ficam com esses garotos e a leis. Todos os lugares em que, de repente, as outras desculpas que você está usando para não escolher todo dia e esperar pelo ano novo. Esperar pelo Natal, né, para pedir para Papai Noel, esperar pelo ano novo, para o universo reservar tudo. Tipo, eu não mereço. Então, tudo que inconscientemente você escolheria como ser infinito que é, que traria vigor, vitalidade, totalidade para a sua vida, diversão, risada, gargalhada para a sua vida e que você não escolhe porque em algum lugar você se julga não merecedor. Vamos, Trits, criar tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode falar que está tudo bom, todas as nove, curtir os garotos e a leis. Todos os lugares em que você acha que ainda está cumprindo uma pena por alguma coisa antes de poder escolher. Vamos, Trits, criar tudo isso? Uau! Por favor! Uau! Pode falar todas as nove com os garotos e a leis. Meu Deus, gente! E aí, eu vou fazer uma pergunta também me veio agora muito bacana para a gente. A gente estava falando naquela hora dos outros anos novos, né? Do divórcio, da doença e tudo mais, né? Que te fazem e falam assim, agora vai ser diferente. Eu vou perguntar de uma forma diferente ou pouco relacionada. Quem você... De quem se você se divorciasse hoje permitiria que você escolhesse de verdade a vida que você quer criar? Uau! Quem é? O que é? É o seu trabalho? É a sua família? São os seus filhos? É, você pode se divorciar de qualquer coisa. O seu cachorro? De quem? Do que? Se você se divorciar hoje, vai permitir que você crie a vida que você realmente deseja? Você não precisa se divorciar. Você pergunta, vem a consciência, e aí? Vai lá. Você pode escolher ser difícil, levar uns anos, você pode ir com a cara e coragem e ir pá. Vamos ver no que dá. Tô divorciando agora. Yes. Né? E aí? Só que aí, Lu, tem o seguinte, né? As pessoas podem ter... Saindo do controle, elas podem ter muita diversão, né? Aham. E isso é mal, né? Isso é péssimo, né? Pra que se divertir, gente? É outra coisa, assim, que parece que a gente acha que escolher é pegar e falar assim, nossa, eu quero... Eu escolho. Eu escolho... Eu escolho ter um trabalho razoável, eu escolho... Ter um marido que não me traia, eu escolho, sabe? É outra coisa que dificulta também escolher, quando a gente escolhe pouco. Uau! O que eu quero dizer... Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que escolher muito. Me divertir muito com cada coisa. Você tem que escolher de verdade, né? E aí, alguém vai escolher de verdade ter aquele marido que não te trai, mas que chega em casa, põe os pés pra cima, não ajuda com nada, passa o dia inteiro reclamando, chega no fim de semana, chega bêbado, nem dá conta de dar uma almozinha. Isso é escolha. Fala sério, né? E sabe o que eu andei me dando conta? Eu tava fazendo esses processos até aqui com a Lula e com o Marcos no grupo, né? Sobre mim, né? Eu percebi essas criações interessantes aqui dos últimos dias e me veio muito assim, gente, o quanto eu ainda crio diversão a partir da falta de facilidade. Aí eu, cara, não acredito que eu tô achando que a minha vida ia ser chata se não tivesse uns atropelos e umas emoções do tipo assim... Como seria trocar, escolher problemas e dificuldade, trocar isso por escolher um monte de coisas? Escolher fazer cinco, dez, quinze, cinquenta coisas ao mesmo tempo, mas só coisas que te divirtam? Aham. Much better. A gente tem essa coisa de que parece que se você... Você tem que ser útil. Você tem que provar sua importância e provar seu valor. E aí fica causando... Aí eu quero ver quando você é inútil. Como é que faz? Não é? Tá, tá. Outra coisa. Já que nós estamos indo pra essa celeuma toda aí. Vocês percebem também uma coisa de que a gente, a gente, como psíquicos que somos, percebemos todas as cacas em volta e tudo que a galera tá esperando que a gente faça ou que a gente não faça ou que a gente reaja, sabe? Até quando... Enfim. Até se tu vai dar certo ou se tu vai dar errado, sabe? Porque aquela tua escolha... Sempre tem, né? E me vem uma coisa do quanto, pelo menos eu, né? De certo, isso não serve pra mais ninguém. Não. Ninguém. Não. Provavelmente não. Mas como eu tenho ainda o impulso ou o hábito de... Quase como se eu tenham que ser obediente? Uhum. Tenho que fazer alguma coisa com aquilo, entende? Uhum. Todos os lugares em que ser, estar certa, ser boa, não errar, não ser má, te impedem de escolher o que cria pra você no Omnistre e descriar? Sim! Tem que errar do bom e mal, pode pôr todos os nomes, curtos, garotos e além. Escolha ser inútil, então. Pronto. Alguém colocou aqui obedecer pra honrar alguém. Aí eu vou só jogar uma pergunta pra vocês. Por acaso, você honra alguém quando você não se honra? Então... Pactos, votos, contratos, casamentos. Então, todos os lugares em que você ainda confunde honrar aquilo que você viveu, honrar a contribuição que aquele ser foi pra você em algum momento, com limitar as suas escolhas. vamos destruir, descriar? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode pôr todos as nove, curtos, garotos e além. Todos os contratos, pactos, votos de fidelidade, votos de amor eterno, laços que você estabeleceu nessa e em outras vidas, ao prometer amor eterno pro teu ex-marido, ao prometer naquela empresa que você, naquela entrevista de trabalho que você seria o melhor empregado que eles sempre quiseram e desejarem. E aí você trocou por outra empresa. Tudo que tá aí ainda energeticamente que você ainda se culpa, que você ainda não revogou todos esses contratos, esses laços, acordos que você ainda não revogou. Vamos revogar, destratar, recingir, reclamar, renunciar, denunciar e destruir, se criar tudo isso. Sim! Até a rádio, doemar o podcast de 2009, curtos, garotos e além. E aí, quando a gente, isso é outra coisa, né? A gente tá ali, tá, jurou obediência, né? Tu jurou, você jurou ser uma moça de família, você jurou ser um homem honrado. Ser útil, passar por aqui e ser só um estorvo, tem que ser útil, né? Fazer alguma coisa bem feita, fazer alguma coisa útil, sabe aquela? Não é. Tu tá aqui, né? Se não vai ser, como é? Se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha? Pois é, e se a forma de não atrapalhar e de ser contribuição foi justamente sendo feliz. Escolhendo por você o tempo todo. Então, todos os lugares em que você se julga egoísta, se julga inútil, se para de escolher pra manter esse papel do que inventaram pra você que era ser contribuição, vamos destruir e descrear tudo isso? Sim! Perto, errado, bom e mal, pode focar todos os novos curtos, garotos e além. Gente, contribuição, ó, duas vias. Você dá e recebe. Dá e recebe. Não é, na verdade, não é dar e recebe, é presentear e receber. Porque não é toma lá, dá cá. Não é o contrato, não é o acordo. Então, todos os lugares em que você não percebe que está sendo utilizado como ferramenta de tomar lá, dá cá e com isso você não está conseguindo fazer suas próprias escolhas, vamos descrear tudo isso? Sim! Pode focar todos os novos curtos, garotos e além. Muita coisa também das escolhas, quando a gente falou lá daquelas promessas de ano novo, né, de todos os julgamentos, vou malhar, vou perder peso, vou blá blá blá, vou estudar mais, vou, né, além do julgamento, além de toda dificuldade naquele negócio, né, vou economizar, sabe? Ai, gente, olha, tudo com peso, né? Tudo com peso, quanto tudo é pesado, né? E muito de fazer tudo isso são daqueles papéis que a gente assume pra gente nessa vida, né? na nossa identidade. Então, o quanto da da nossa identidade nessa realidade foi definida pelo que a gente faz e o que a gente tem. Eu sou médico, eu tenho um carro, uma casa na praia, o quanto da sua identidade, tá? Você tá comprando que a sua identidade é o que você faz ou que você tem. E com isso você acaba se limitando de escolher e escolhemos dentro daquela identidade. Já que se você não faz uma determinada coisa ou tem uma determinada coisa, você não é. então, tudo que você comprou de qualquer pessoa, em qualquer época, de qualquer situação. Vida, realidade ou dimensão? Vida, realidade ou dimensão? Do que é identidade? Do que é a sua identidade? Vamos revogar, rescindir, retratar, renunciar, destruir, descriar, revogar, tudo isso? Sim! Uau! É, é errado, bom e mal, pode focar todos os novos curtos, garotos e além. Porque isso não é só daquilo que você comprou agora, né? Vem também de todos os acordos aí que você fez. Quando a gente vê outra coisa aqui, Lu, quando a gente falou lá do honrar, né? A coisa da ancestralidade também. Sim. de quanto a gente repete o caminho daqueles que a gente tem orgulho deles. Sabe? Ai, meu avô era, veio, sei lá, da Polônia, não tinha nada, passou fome, construiu isso, 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 isso. E o quanto você, por admirar aquela história, por perceber que aquela pessoa escolheu, ela escolheu talvez desde que era possível pra ela, talvez porque ela não tivesse as ferramentas que você tem. E você acaba repetindo esse caminho. Você não entra lá no navio, né? No tal, mas você acaba criando... Energeticamente, sim, né? Energeticamente, muito dessa dificuldade pra você aí, pra repetir isso que é valioso. Então, tudo que isso trouxe à tona, vamos te descriar? Sim, por favor. Certo e errado, boi mal, pote foco, todos os anos nove, curtos, garotos e além. E toda a identidade, essa coisa de seguir repetindo, também deixa de fora tudo que não encaixa, né? Nem na... Nesse caminho energético, nem na sua identidade do que você faz e do que você tem. Ou que você... Como a sua... É, como se a sua identidade não fosse o que você é de verdade. Como ser infinito. Não o que você tem. Quanto do nosso ser infinito, a gente tem cortado, eliminado, aprisionado, mantido escondido, mantido secreto, inclusive da gente mesmo, para caber na imagem, na identidade e nesses caminhos energéticos daqueles que vieram antes da gente. A gente pode agora, por favor, de criar tudo isso? Vamos lá. Sim, certo, boi mal, pode, pote foco, todos os anos nove, curtos, garotos e além. E o quanto a gente se diminui também e não escolhe tudo que a gente pode escolher para poder deixar confortável não só quem já foi, não só para seguir quem já passou, mas para deixar confortável quem está ali do seu lado. Aquele amigo que não consegue arrumar um emprego bacana, aquela outra amiga que nem tem carro, ela está, como assim você vai escolher trocar de carro de novo? como que você vai viajar tantas vezes por ano se a tua família inteira ninguém nunca pôs o pé fora da sua cidade? Imagina tudo junto, trocar de carro, viajar, tudo junto. Não é? Tudo junto. Não é? Não é? Vamos destruir, descriar todos os lugares em que você diminui e com isso até elimina a sua capacidade de escolher e criar tudo na sua vida para se minimizar, para poder ficar ali no mesmo lugar que o outro? Vamos lá? Por favor, sim! Tá errado, boi mal, pode toque todas as novas curtas, garotos e além. É, Renata, e se autoabusa com tudo isso. Você, a outra coisa, assim, todos os lugares em que você não percebe que a inspiração para que essas pessoas escolham mais por elas é ter você, de repente, como inspiração. Aham. E não você está ali do lado delas. E vem cá, e vale a pena se alguém ficar chateado porque você está conseguindo tanto você parar a sua vida? o que? Né? Vale? Acho que é melhor não, né? Ah, ah, né? Não dá certo. Não dá certo. Aí, a Renata falou do abuso, o abuso tem uma outra questão na hora de escolher, né? Quando a gente se permite ser abusado, quando a gente se autoabusa e quando a gente sofre qualquer tipo de abuso físico, emocional, psicológico, o que é que acontece? Em geral, a gente levanta barreiras pra nos proteger. Só que essas barreiras acabam impedindo que as coisas cheguem até você também, né? Exatamente. Então, todos os lugares em que você ainda não destruiu e descriou todas essas barreiras que você levantou com abuso, que você ainda não se prontificou a sair do papel de vítima, e com isso se liberar de todas essas barreiras que também te impedem de receber aquilo que você tá escolhendo e vamos se descriar? Sim! Certo e errado, bom e mal, pode focar todas as nove, curtos, garotos e além. Todos os lugares em que você ainda prefere ficar no trauma e drama e dizendo que é difícil escolher, reclamando que é difícil escolher, que você não pode criar, que não é assim, que não é um passo de imagem como a gente tá falando. Pra poder continuar no trauma e drama, pra poder continuar como vítima, pra poder continuar como coitado, achando que isso te traz alguma coisa. Tudo que você ama sobre se manter no papel de vítima, vítima da sua história familiar, vítima da sua história no trabalho, vítima da história do teu país, de qualquer tipo de história, vamos se descriar? Sim! Certo e errado, bom e mal, pode focar todas as nove, curtos, garotos e além. Afinal de contas, você não tem ninguém pra pagar suas contas se você sair daquele emprego. você não tem família, você não tem marido pra poder pagar suas contas, você não nasceu desse esplêndido, você não ganhou na loteria. Então, todas as desculpas que não te permitem de escolher o que cria pra você através de perguntas. Julgamentos matam escolhas através de perguntas. Vamos destruir, descriar? Sim! Certo e errado, bom e mal, pode focar todos os nove, curtos, garotos e além. Quanto você comprou que era preciso julgar pra criar, pra escolher? Vamos destruir, descriar tudo isso? Sim! Certo e errado, bom e mal, pode focar todos os nove, curtos, garotos e além. Você comprou que era preciso julgar se era viável, se era plausível, se não tinha risco, se não era arriscado, as pessoas que têm a sua idade fazem esse tipo de escolha, tudo que você comprou, de que precisa julgar pra criar, escolher, vamos destruir e descriar. Se é cerrado, bom e mal, pode focar todos os nove, curtos, garotos e além. Uou! muita paga aqui. E aí, eu não sei, assim, alguém tem questões pra colocar com a gente aí da, a gente falou aqui dos momentos pra escolher? Aos 18, aos 30, aos 40, aos 50, ao de se divorciar, ao passar, ao sair da universidade, antes de eu começar a anular. A gente tá no delay muito doido aqui, né? Amanda, pode falar. Saí da universidade, o que mais? Saí da universidade, saí do colégio, né? Todas aquelas datas, todos aqueles momentos em que era preciso escolher. tudo que você comprou, todas as agendas que você comprou, de quando escolher, não só que a gente falou do que escolher, né? Mas de quando escolher, em que momento escolher, com quem escolher, em que condições escolher, todas as definições, conclusões, julgamentos e separações entre você e as escolhas que criam pra você. Vamos descriar tudo isso? Sim! E vem uma coisa aqui também da distância confortável, né? Que a gente começa a criar distância entre nós e nós mesmos, aí a gente não faz as nossas escolhas e cria essa distância confortável, inclusive, pra aquele futuro que eu digo que eu desejo criar. Então, é como se o ano novo tivesse sempre lá na frente. O prazo pra criar a mudança tá sempre lá na frente. E é tão louco porque ao mesmo tempo eu digo assim, tá, mas agora tá muito tarde pra mudar. Agora eu tô velha, agora já passou muito tempo. Agora não dá mais pra começar outra coisa. Né? Então, olha... Essa é outra desculpa de ter passado do momento é outra desculpa, né? Pra escolher. Na época? Era isso que eu contava. Eu já tô velha, que é mais... É na época que eu ia... Eu tava... Que eu comecei no Axis, eu tava já na universidade, num momento, assim, de muita sobrecarga e aquela coisa, assim, de... Ai, quero mudar isso aqui, né? Não tá legal. Eu não tinha nem muita clareza do que, eu só percebia que era muita sobrecarga, mas ao mesmo tempo eu ia pro espaço do... Agora eu já fiz muito esforço aqui, porque aí eu tava lá terminando um doutorado e tal, eu já fiz muito esforço aqui, eu já gastei muito tempo aqui e eu tô velha pra começar uma coisa nova. Era só o que vinha. E aí o Axis chegou pra derrubar. Então, quantos pontos de vista, projeções, expectativas, rejeições e separações, conclusões e definições a gente tem sobre o quanto uma escolha é permanente principalmente quando a gente tem essas escolhas maiores, vamos dizer assim, trabalho, casamento. Essas escolhas, assim, que você trabalhou duro pra chegar ali. O quanto você confunde, você acha que tá se desonrando ao abrir mão de tudo aquilo, como se você estivesse abrindo mão. o quanto a gente confunde escolher diferente, escolher de novo com abrir mão de alguma coisa. Não é isso. Naquele momento a tua escolha era fazer seu doutorado, hoje outras portas se abriram e aí você pode escolher diferente. E isso acontece, esse exemplo que você deu no doutorado pra trabalhar na universidade, acontece o tempo inteiro em outros lugares, né? A gente é obrigado, você tem lá o momento certo de escolher a sua profissão é lá na escola. Você não pode terminar a escola e trabalhar com outra coisa pra poder daí escolher. E aí você termina aquele curso e você fala poxa, meus pais deram duro pra pagar isso aqui ou então você deu duro pra pagar aquilo ali, não posso jogar tudo isso fora. ou nem vou largar no meio, né? Porque já foi demais. Vou largar no meio, percebe lá no meio, aí você fala assim, não, agora já foi ou percebe faltando seis meses. Não, só falta seis meses. O que que você pode criar na sua vida em seis meses? O que que você tá deixando de criar na sua vida em um mês, em um dia? Se faltar um dia pra você se formar e você percebeu que você podia escolher diferente, percebeu mesmo com clareza, não que você tava contuso, etc. Você tava ali, você percebeu que aquilo não criava pra você. Nem pra pendurar na parede. Que às vezes pode ser isso também, né? E não tem nada de errado com isso. Pode ser que seja só pra pendurar na parede, né? Isso também é um outro espaço e pro outro extremo, né? De aí, então, agora eu não faço mais nada porque... E perceber se cria pra você. Não ir pro julgamento, né? Eu quero escolher diferente. Tá. Eu vou escolher diferente e eu não quero mais fazer esse curso. Por exemplo. O que que eu crio pra mim parando agora? O que eu crio pra mim se eu não parar agora? Se eu esperar seis meses? De repente, aquilo ali é uma... Você não quer fazer aquele trabalho, mas é... aquele diploma dentro dessa nossa realidade é o que você precisa, um diploma de nível superior, pra poder trabalhar numa outra coisa que você vai armar. Então, quando eu falo escolher diferente, não é ir pra conclusão, né? Da forma de escolher diferente. Ah, não quero mais ser... Não quero mais ser advogado. Aí pegar... Opa, larguei. Não. é fazer pergunta. É. E aquilo, né? Reconhecer que cada escolha que a gente fez até hoje, seja lá qual foi a escolha que for, é interessante ou não, talvez você não fizesse ela hoje de novo, ou agora ela não funciona mais, ela ajudou, ela trouxe a gente até esse momento, certo? Será que a Raquel estaria aqui fazendo esse zoom? Estaria com todas as classes que ela tem criado, participado, com todas as possibilidades que ela abriu, se ela tivesse simplesmente ignorado a contribuição de cada passo que ela deu antes? Ou eu, ou cada um de vocês? É, e eu vejo assim, tipo, eu fui cientista e deixei de ser cientista e achava que amava isso. Hoje que eu percebo que eu amava isso, mas tinha algo ali ainda no jeito de fazer aquilo. Pôs milhares de desculpas para essa troca de escolha. Fui ser funcionária pública, pedi exoneração, hoje sou facilitadora, não só facilitadora. E eu vejo assim que o quanto de cada coisa que a gente está escolhendo diferente, não quer dizer que você disse tchau para tudo aquilo, hoje eu tenho projetos de fazer ciência de outro jeito. E que eu estava na conclusão de que eu nunca mais ia fazer, que ia ser muito difícil voltar a fazer aquilo com essa minha escolha de sair da pesquisa para ser funcionária pública. Então, quanto a gente se permite escolher mais e até escolher de novo aquela mesma coisa, aquela coisa que você escolheu lá atrás quando você sai da conclusão, sai do julgamento. para de confundir o escolher divertido, o escolher o momento inteiro com jogar fora tudo que você construiu. É isso aí. E o quanto... É exatamente... Acho que aí tem uma chave, Raquel, nisso que você trouxe, que ela é fundamental, que é, para mim, um pouco a ver com essa coisa de presença, sabe? De estar tão presente com o que se apresenta, com o que vem, com o que é, e estar tão disposto a estar na pergunta daquilo para poder escolher exatamente o que funciona naquele momento. E não interessa se é mudar, então não tem que ficar, não, não tem que ficar. Mas, ao mesmo tempo, também não preciso ir, não preciso abandonar nada disso. E o que mais eu posso escolher? Isso é outra coisa, outra conclusão também, né? No meio do... No caminho das escolhas. São essas conclusões de que eu preciso escolher outra coisa e largar isso. Ou que se eu escolhi outra coisa, eu obrigatoriamente tenho que largar aquela e se eu larguei aquela, eu não posso voltar para ela. Isso. Isso, você hoje é facilitadora e está na universidade. Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. Não tem nada de mal com isso. Se for divertido, entende? É isso, assim. É o que é divertido. E muitas vezes a gente vai para a conclusão de que, ai, mas isso é tão de um jeito que não funciona para mim. Eu não gosto dessas pessoas. Eu não gosto desse lugar. Eu vou... Só que você não perguntou se aquilo criava para ti. E aí você fica numa... É engraçado. Às vezes você pode estar ali numa escolha de dizer assim, eu escolho trocar esse trabalho. Por exemplo. A gente estava falando do exemplo do trabalho. Sair daqui. E aí, ao mesmo tempo, você falou assim, você está na escolha também de ter na sua vida tudo o que cria mais para você. E aí você não consegue sair daquele trabalho. Não consegue sair daquele trabalho e não percebe, não se fez pergunta, só percebe que aquele trabalho cria para você. e fica ali que é que eu estou aqui, né? Na conclusão, na coisa do lutar pela escolha, lutar por escolher ter outro trabalho, ao invés de fazer perguntas do que você podia escolher diferente ali dentro para tornar aquilo divertido para você. E o que é que aquele lugar ainda cria para você? O que é que aquelas pessoas ainda criam para você? Se elas criarem, né? Para você. E aí quando eu falei trabalho, mas isso também no relacionamento, né? Que também é outra coisa que a pessoa fala, perdi muito tempo, estou velha, igual você falou do trabalho. Estou velha para escolher outra profissão. Que vai lá, 20 anos de casado. 20 anos de casado, estou com 40, mulher de 40, dois filhos, dona de casa, meu Deus do céu, não arrumo ninguém mais não, deixa eu aguentar isso aqui, né? E vai, vai também, né? E também o outro lado, né? O quanto que você fala assim, de repente vai para a conclusão de que eu quero um outro relacionamento. Você está naquele relacionamento ali de 20 anos que parece que não funciona, você não está feliz, eu quero um outro relacionamento. E se esse outro relacionamento que cria para você só com aquela mesma pessoa. Só que de outro jeito. Sem julgamento, sem projeção, sem expectativa. Uhul! O que mais é possível que você sequer considerou? Então, é estar disposto a perceber as possibilidades. O que que cria mais naquele momento. E deixar falar, né? Deixar que falem. maluca, largou esse emprego, maluca, está fazendo outra faculdade, 50 anos, está fazendo outra faculdade. Maluco, né? Largou a mulher com o prejuízo, nem tem um bom emprego, a Galorena vai ter que pagar a pensão e está aí, achando que vai arrumar outra. Então, assim, e se você pudesse criar mais para a sua vida, inclusive com os julgamentos que você recebe de todo mundo ao seu redor pelas suas escolhas. Tudo que impede de você receber, receber de verdade o julgamento, todo julgamento que vem pelas suas escolhas e com isso trazer muito dinheiro, que também é uma energia para fazer mais escolhas, vamos ser desgratudidos. Sim! Péterraba, boi mal, fote foco, todas as novas cursos, garotos e além. Que, aliás, é outra desculpa, né? Para as pessoas não fazerem escolhas. Não tenho dinheiro. Essa é uma das favoritas, né? Minha. Também. E é muito engraçado como, às vezes, a gente tem uma desculpa em algumas áreas da nossa vida e não tem outras. A mesma desculpa é só para algumas áreas. Entende? Por exemplo, agora eu falei assim, caraca, não fiz muita classe esse ano. Fui lá assistir um monte de classe. Usei minhas economias e tal, não estou dando classe. Eu podia ir para o julgamento. Eu escolhi viajar no ano novo, como eu sempre escolho. E aí, para viajar, dinheiro não é um problema. Eu uso todas as ferramentas. eu faço perguntas. Eu faço perguntas. Aí, tipo, uma amiga amiga que está indo comigo, a gente, ela me riu, ela falou assim, ai meu Deus, você está me desvirginando nessa sua loucura com dinheiro. Porque ela falou assim, o que você vai fazer no ano novo? Aí, eu falei, ainda não vou viajar para algum lugar, não sei para onde. Aí, ela queria a gente viajar juntas. Eu perguntei, cria, vai ser divertido. Eu falei, para onde a gente vai? E aí, ela veio para cá, para Brasília, no Natal. Para onde a gente vai? Aí, perto de Brasília, na Chapada, eu pensei, conclusão e definição com as minhas viagens. Vamos fazer pergunta. Aonde que cria mais passar o ano novo para mim esse ano? É na Chapada? Não. Aí, eu fui. É aqui perto? Não. É no Brasil? Não. Você vê? Para viajar, mas não for de dinheiro. É no Brasil? Não. É América? Não. É Europa? Não. É Oceania? Não. É Ásia? Não. É África? É. Ah, tá. Aonde no mapa? Foi desse jeito, literalmente. Ela tá. Para mim também deu que é África. Que loucura, que eu não quero gastar dinheiro. E aí, vamos olhar para o mapa. Aí, eu falei para ela, vamos perguntar. Está em cima ou está embaixo? Tinha o mapa da África. E assim, a gente escolheu o lugar que tinha passado o ano novo. Como pode ser mais irracional. E mais divertido tudo isso. E mais divertido. Entende? E aí, então assim, é nessa área da minha vida, as minhas escolhas são irracionais. Assim, de onde que é divertido mesmo? Todos os lugares são possibilidades. Onde que estão as oportunidades, as promoções? E em outras áreas, eu já paro, né? já usam dinheiro de desculpa. Então, vocês percebem com esse exemplo, o quanto dinheiro não é o problema? Sim. O quanto dinheiro é desculpa que a gente usa para não escolher, né? É verdade. Me veio agora, assim, o quanto a gente será que mantém essa certa dificuldade na criação do dinheiro para poder manter alguma desculpa para os momentos que você não escolhe alguma coisa? O tempo inteiro. O tempo todo, né? E como seria? O que é o pior da gente abrir mão dessa desculpa? A gente vai ter que dizer não quando for não? Vai dizer não quando for não? Vai dizer, se o dinheiro não for desculpa, se a amiga perguntar como seria passar o ano novo, você perceber que naquele ano não vai ser divertido. que, de repente, você vai conhecer alguém uma semana antes. Ou aquela pessoa que você não vê há um ano vai, já aconteceu comigo, te mandar uma mensagem um mês antes. Você está fazendo ano novo e, de repente, você vai para em outro país com essa pessoa. Então, assim, se você não faz perguntas, como que você pode perceber, né? Então, se você não tem o dinheiro lá de muleta para usar de desculpa, como que você vai dizer não para alguém? Como que você vai dizer não para a sua família? como que você vai se manter ali quadradinho, né? Todo não que você... Todo dinheiro que você tem rejeitado para evitar os não que você... Não está disposto a dizer... Vamos destruir e descrear tudo isso? Sim! Sair enterrado, boy, mal, pode ir para a casa com os garotos e além. E como o dinheiro é uma entidade e é uma energia, vamos chamar ele e pedir para... Todas as vezes e que você dispensou de ter dinheiro para poder garantir que você conseguisse dar um não. Para que você garantisse... Para garantir que você desse o sim quando você queria dizer não. Vamos destruir, descrear tudo isso e vamos chamar ele para a gente. Vamos? Sim! Certo, errado, bem, mal, pode ir para todos os não, com os garotos e além. A gente tem que tratar dinheiro não como desculpa para o problema. Para poder... Para escolher... Como seria você tratar dinheiro como o seu amante? Ou, sei lá, pensa em alguém que você ama muito. se esse alguém que você ama muito de verdade for seu cachorro, for seu filho, for seu amante, for viajar, for as viagens que você faz de férias, o que você ama muito? Como seria você tratar dinheiro com esse amor todo e não como desculpa para os seus problemas? Tudo que impede que você trate dinheiro como a energia que ele é nessa realidade de possibilidade, de trazer, de... possibilidades mesmo de você poder fazer o que cria para você e o que cria para o todo. Vamos, vamos descrear tudo isso? Sim! Certo, errado, bem, mal, pode ir para o todo o dia dos nove curto de garotos e além de dinheiro cai em mim, de engenharia em mim e é continuar na escolha, gente. É continuar na escolha. Você pegar e berrar eu escolhi, não adianta, o dia não está vindo eu escolhi e ficar ali na energia do que você não conseguiu, do que você escolheu e não veio, você acha que escolheu e não veio? Não cria. Cria é continuar na escolha que quando você sai do julgamento do que escolheu e do que criou independentemente do que seja. Quando você escolheu mesmo que você não está querendo provar que você escolheu ao invés de realmente escolher, você continua na escolha. Você continua na escolha e aí nesse processo você vai escolhendo outras coisas que vão te propiciar aquelas outras escolhas ali. E aí, de repente, do nada, elas estão batendo na sua porta. Eu não sei qual é o tempo, Lu, para dar... Você que manda, minha querida. A gente faz em média de uma hora, às vezes a gente passa um pouco, os internacionais em geral não passam, mas isso é só uma escolha deles. desculpa. Vou fazer então uma pergunta que eu acho que pode ser incrível para facilitar essas escolhas aí. Ao longo do ano, ainda esse ano, hoje, amanhã, depois, que capacidade você tem que você não quer saber que tem, que se soubesse que tem e se permitisse ter, traria para você uma vida que você nunca foi capaz de escolher de verdade. Uau! Tudo que impede isso, Deus e nós vamos destruir, descriar? Certo e errado, pode focar todas as novas, curtos, garotos e além. Todos os julgamentos que você tem de você por ter essa capacidade que outras pessoas não têm, que é só sua. Vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode focar todas as novas, curtos, garotos e além. nós temos capacidades para escolher que a gente ignora. Eu fiz uma chamada com o Gary agora, acabou anteontem, de que poder você está evitando. Ah, eu vi. Foi legal. Foi incrível. O que que... Olha só, essa é outra área para mim, que dinheiro não é um problema. Eu não uso dinheiro de desculpa. Eu até crio problemas para me parar de fazer essas minhas escolhas, mas eu não permito que ele seja desculpa para eu fazer com a classe. Se dá que sim, que cria... Vamos lá, dá um jeito. Tá? Agora eu estou fazendo a escolha diferente, fazer isso com mais facilidade. Como pode melhorar. Como pode melhorar. E aí, nessa classe de poder, ele trouxe uma pergunta muito boba para a gente. Indo para essa linha que eu perguntei, que a gente falou aqui, de capacidade, você tem que não... que você não quer saber que tem, que se você soubesse, que você se permitisse ser, permitiria você criar uma vida que você nunca se permitiu ter, escolher uma vida que você nunca se permitiu escolher. Indo para essa linha das capacidades, ele, dentro dessa chamada de poder, ele fazia uma fecinha de pergunta. que poder você tem que você não está disposto a ter? Simples, né? Parece aquela coisa dos segredos, isso, né? Só para me lembrar. E aí, ele sugeriu você passar dias, ele falou assim, não precisa. Não é poder, se você estiver na escolha de fazer essa pergunta, disposto a fazer essa pergunta, você passa seis dias perguntando. Repete para todo mundo aí. Que poder você tem que não está disposto a ter? O que que isso pode trazer para você? O que que isso pode trazer para as suas escolhas? Se você realmente estiver disposto a sair do estereótipo, sair a ser esquisito, a ser diferente como você sempre foi. Aliás, todos os lugares em que você não se permite escolher mais para não ser esquisito, vamos destruir, descriar tudo isso? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode focar todos os nomes, curtos, garotos e além. Todos os lugares em que você não se permite escolher para não ser estranho, para não ser diferente, para não se destacar. Não chamar atenção demais. Vamos chamar atenção demais, vamos destruir, descriar tudo isso? Sim! Não está errado, bom e mal, pode focar todos os nomes, curtos, garotos e além. O quanto você não permite receber e criar e escolher por não ser apropriado, sabe? Ser tão diferente. por não ser apropriado. Que incomoda, né? É, não é apropriado ser tão feliz, dar risada à toa, está todo mundo reclamando da política no país e você está lá, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, que mais é possível. Aliás, eu vou soltar uma campanha sobre isso, Twitter, rede social, como seria se todos nós brasileiros que estamos no Axis toda vez que víssemos uma notícia ruim, ao invés de irmos para o julgamento de que é uma notícia ruim, de que aquilo é uma catástrofe, nós ficássemos no como pode melhorar, o que mais é possível. Isso se você estiver escolhendo mesmo mais, né? Isso. E também destrói as crises que eu acabei de falar, não é porque você nasceu no Brasil que você tem que escolher mais para o país, não, tá bom? Outra coisa. certa razão, pode falar com os garotos e além. De repente, o que criar mais vamos sair da conclusão. De repente, o que criar mais é juntar Brasil e Argentina. Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais divertido, gente? Já pensou? É um clássico! É isso. É isso. Escolher é isso. Escolher é isso. É sair da conclusão, sair da definição, sair do estereótipo, sair do certo e errado, do bom e mal. Ah, só que se eu escolher isso aqui, eu vou tirar a vaga daquela pessoa que estava aqui há tanto tempo na empresa que está concorrendo comigo. Não é? Então, todos os lugares em que você está preferindo estar certo, ser bom a ser feliz. Vamos, Fred, criar tudo isso? Sim! Certo, é rápido. É mal, pode, pode, todos nós, curto os garotos e além. Eu prefiro ser feliz ou estar certo? Eu faço muito essa pergunta na hora de fazer. tá difícil de fazer alguma escolha? E aí? O que que eu prefiro? Ser feliz ou estar certo? E aí, basta muitas vezes só isso que se requer pra você perceber que é hora de dizer não. Ou é hora de dizer sim, ou é hora de não dizer nada, que aquilo queria mais, escolher ficar quietinho e manipular aquilo lá pra funcionar pra você. Ser cândido e angélico não por papel, não por definição, mas porque queria pra você naquele momento. Isso aí. Né? Como pode ser mais fácil? Yes! Facilidade, alegria e glória. Facilidade, alegria e glória, né? Que é a outra também na hora das escolhas. uma coisa que também a gente muitas vezes não se permite receber de qualquer lugar, de qualquer pessoa, de... em qualquer situação. Ai, não é certo eu comprar esse carro por metade do preço porque a pessoa tá desesperada pra poder vender é que ela tá precisando de dinheiro. Mas ela tá precisando de dinheiro. Quem escolheu precisar? Né? E quem tá vendendo pela metade do preço? É, e aí apareceu aquela possibilidade ali e você, meu Deus, não vou... você acaba não recebendo, simplesmente recebendo aquela possibilidade, aquele presente que você tava pedindo, você tava escolhendo comprar um carro. Só que se fosse um desconhecido, mas como era sua tia querida, que é sua madrinha que tá vendendo o carro pela metade do preço, isso é errado. Não, tia, eu vou pagar o preço do mercado e aí eu vou passar não sei quanto tempo pagando pra você quanto você vai pro julgamento e vai pro julgamento e não se permite receber de verdade. Tem um exercício muito incrível de uma classe de entidades que eu dou que é da dos seres da terra, né? Como é o espírito da terra, que eu acho fenomenal pra gente aprender a receber. A presentear e receber e se você não sabe receber você não adianta escolher, né? Que aí o fruto da escolha se for o presentinho ali não vem, né? Pra você que é uma olhar pra olhar pra uma árvore, sabe? Uma árvore frutífera, uma mangueira, sei lá. E aí você vê e pensa na árvore. A árvore não faz cálculo de que se ela tiver 200 mangas, as mangas vão apodrecer, vão cair, ninguém vai apreciar a manga, porque manga é tão fácil de encontrar, não precisa nem comprar, vão sair pegando no chão. Que em Brasília agora tem essa situação, você anda pela cidade e aquele monte de manga pôrbricendo no chão. Como pode ser mais divertido? A árvore não faz esse cálculo. A árvore, o que que ela faz? A árvore vai lá, eu vou presentear, eu vou fazer tudo que eu sou capaz de fazer, eu sou uma mangueira e eu quero dar mais manga esse ano do que eu dei no ano que vem, no ano passado, eu posso. Eu nem sei quanto foi, mas eu sei que eu posso fazer mais. Então eu vou fazer ainda mais, vai ter mais manga aqui. Não importa se tem alguém querendo manga, se não tem ninguém querendo manga, que é divertido para a árvore. É divertido para aquela mangueira. É ela. É ela, é aquilo que ela é. Aquilo é divertido para ela e ela continua sendo aquilo independente das pessoas que estarem passando ali e pegando ou não. E também, ela também é um exemplo, a gente está falando do presentear, ela também é um exemplo no receber, que a gente vê o quanto a natureza, o quanto as aves, elas recebem intensamente o que vem para elas. A estação do ano mudou, as folhas todas caírem, depois ela está ali, toda esplenorosa. então, como seria você de repente pedir para ter tanta consciência sobre presentear e receber como uma árvore para o Tífero? quando você estiver com dificuldade de receber, não só quando estiver com dificuldade de receber, mas quando a gente está com dificuldade de receber, o elogio, aquela cantada naquele lugar, a gente pensa que receber, você tem que fazer alguma coisa com aquilo, não, você pode receber, tá, tá aqui, recebi, tá, o que vai fazer com aquilo, você vê depois. E aí, quando você estiver com essa dificuldade, você perguntar o que que uma árvore faria? Aí fica a sugestão, mais uma sugestão, mais uma sugestão maluca para esses, o que que uma árvore faria nessa situação? E qual é o poder que eu não estou disposto a ter, é isso? É. Qual, capacidade? Capacidade. É, mas pode ser poder também, porque algumas pessoas têm problemas com essa palavra poder, né? E aí, quando, e ali também, capacidade, porque a gente estava falando da capacidade de escolher, então, que capacidade você tem que você não quer saber que você tem, se você se permitisse saber e ser, e ter essa capacidade, você criaria uma vida de escolhas que você, que nunca foi possível para você ter antes, que você nunca se permitiu antes, você criaria escolhas que você nunca se permitiu. Tudo que interessa isso, certo, errado, bom e mal, vamos para o despear, certo, errado, bom e mal, pode falar todas as nove curtas, garotos e além. Uau, gratidão, sua limona. Uau, Raquel, obrigada. Lindo. Então, vamos lá, gente, vamos escolher. Olha, hoje ainda é 5 de dezembro. Temos um mês, praticamente. Eu não sei vocês, mas alguém escreveu alguma coisa, mas eu não cheguei a ler no chat, se tem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? Não, não, a última foi o comentário. Se alguém tiver pergunta, é a hora, meninas e meninos, sei lá. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém, sei lá, pode perguntar, gente, pode perguntar como escolher um namorado novo? Como escolher? Pode perguntar, assim, a gente, agora é o seguinte, né? Todos os lugares em que você, em que tá mais fácil acreditar em mandinga, em acreditar em pular sete ondas, em acreditar em tudo que te contaram, em acreditar em rezar até o joelho doer. que tudo isso cria mais do que escolher. Vamos destruir, descriar? Sim! Se é errado, vou e mal, pode falar que estão 19, que eu quero hoje na lei. Mas assim, se você ainda precisar de alguma forma estrutura, gente, é porque eu não tenho mais aqui na minha gaveta o que eu costumava ter. No meu antigo trabalho como funcionária pública, eu tinha um terço dentro da minha gaveta. Era o meu instrumento pra não matar alguém. Pra não matar! Ela pegava ali, né? E ali fazendo, quase fazia uma novena dentro. Depois ela começou a usar o que mais é possível e como pode melhorar. Exatamente! Isso aí do fim. Isso aí do fim. E agora a gente vai falando assim, mas então, você estava brincando assim, se vocês precisarem de alguma forma estrutura, quiserem assim, uma mandinga pra agora, pro louvão, tá? Eu vou ensinar pra vocês algumas novenas que vocês podem fazer. Pega o terço, tá? Primeira, básica, em todas as contas, é, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. se tiver muito fácil, você pode pegar e fazer, olha, vamos ver, de repente você conta, três contas, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Na quarta conta, o que mais é possível? o rosário do Axis. Tem o rosário do Axis, e aí você vai. E como pode melhorar pra fazer cinco. Aí quando você fizer mais três, de tudo na vida, minha amiga, facilidade, alegria e glória, na sétima, porque a sétima, sete é mágica, né? Como pode melhorar? Aí você vai, entendeu? E aí você vai lhe alternando, você pode fazer também uns um, dois, três, né? Pode fazer várias versões do rosário, tá? Se você ainda acredita que é preciso ter dificuldades, como seria, de repente, você criar algumas mandingas pra você com as ferramentas que você conhece e aprendeu no Axis. E tem várias coisas, tá, gente? Começaram a vir agora, a gente já tá com mais que uma hora de um tchau, e aí eu fui falar disso, começaram a vir vários outros elementos da escolha aqui, que a gente falou de forma indireta aqui durante o Zoom inteiro, que é a pergunta, né? Escolha, pergunta, possibilidade, de contribuição. Os quatro elementos da criação. Os quatro elementos da criação. Realmente fazer perguntas, não procurar respostas, não procurar respostas, simplesmente soltar aquilo, permitir que venha. Sair do espaço da conclusão, né? Isso. Gratidão, também. Gratidão é um elemento, você tem que ser grato. O que cria muito pra gente se você ser grato é o que você criou, reconhecer o que você criou, as mágicas que você fez. Mesmo que não saiu bem afinadinho, assim, né? Não é? Vai praticando. Todas as escolhas ali que você fez, é gratidão. Eu lembro do Harry Potter lá. Até as coisas afinadas. Aham. Lembro do Harry Potter lá com os amiguinhos tentando fazer as feitiças, aí de vez em quando um tostava o outro, errava o feitiço. Não, não, não. Vai ter que praticar o feitiço. É, a chama do dragão de repente tem que queimar assim os 10 milhões de pessoas pra poder o negócio dar certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é isso, é escolher, continuar escolhendo, reconhecer as suas capacidades, os seus poderes, as suas criações. Ter gratidão e principalmente gratidão com você mesmo. Se agradecer, se é gentil com você. Confiar no que teu corpo te conta. Também essa é uma que eu não tinha falado quando a gente falando aqui de escolhas. Confiar no que o corpo da gente conta, né? Quem que precisa de dinheiro? O corpo. Quem que precisa, quem que precisa, quem que escolhe comer? O corpo. Quem que escolhe dormir? O corpo. Quem que sabe o que que ele vai comer? O corpo. Quem sabe com que ele vai fazer sexo? O corpo. Com que ele vai vestir. Tirar as conclusões do seu ser das suas escolhas. Como seria você tirar as conclusões do seu ser com as suas escolhas? Se permitir fazer perguntas mesmo e perceber e ficar em comunhão com o seu corpo para perceber dentro dessas possibilidades o que é que você pode escolher que cria mais para você. E se a gente também puder estar nesse espaço do ano novo a cada 10 segundos? A cada 10 segundos. E se cada segundo for um ano novo? For um novo recomeço? Alguém pergunta aqui. Eu posso de alguma maneira manipular as respostas do corpo ou são sempre verdadeiras? Você pode manipular. Eu costumo pôr a palavra verdade antes para que eu não minta. E é muito perceber como é a sua reação no teu corpo. Porque às vezes a gente fica esperando uma reação depois que você acabou de fazer pergunta. Quando você começou a perguntar já tinha vindo o leve ou o pesado. Já estava lá. Já estava lá. E aí você não veio depois. Já veio. Era tão claro que veio lá no começo. Você acha que não veio. E às vezes você está ainda usando outras coisas para mascarar e aí você não percebe. É. Julgamentos, implantes e... Isso. Quando está pedindo... Tem várias coisas que a gente vai fazer. Você pode fazer na hora de fazer essas perguntas e que você se percebeu como se estivesse na dúvida. Sem ter certeza se você está mentindo para você ou se você está realmente escutando o corpo. É... Como falar a verdade? Como eu sugeri? A outra opção é você expandir antes de fazer uma pergunta. Quando você percebe que tem muita gente, muitas pessoas por ali que podem acabar influenciando nessa sua percepção. Então, é mandar expandir. É mandar expandir você ser o ser maior do que o teu corpo. Apesar de você estar fazendo uma pergunta relacionada ao teu corpo. Maior do que o teu corpo. Maior que aquela cidade. Maior que aquele país. Maior que o planeta. E aí, quando você expandiu, faz a pergunta. No meu caso, é muito realmente para mim, eu vejo no meu corpo que cria mesmo bem por expressão. Então, quando eu acho que eu posso querer mentir, eu pergunto na frente do espelho. Para ficar mais difícil. É, quero dizer, por mais sutil que seja, a resposta está ali. Gente, isso facilitando uma classe é impressionantemente claro. Mas, quando é a gente mesmo, às vezes, a gente... Sim, você olha, está vendo no outro, né? Está tacando verdade. Quando a gente taca verdade, está ali, você está disposto a perceber. E, quando você está na escolha mesmo, você está realmente sem conclusão, sabe? Você vai fazer lá aquela pergunta. O que é que criar mais? Eu ir para a direita ou para a esquerda? E você está totalmente fora da expectativa, da conclusão, de projeção, daquilo, você vai perceber com clareza e não vai... É... E não vai fraudar. É, fraudar. Não vai fraudar ali a resposta. Eu vi o... Não é resposta, né? É, é uma consciência. É uma consciência. Naquele... Sabe aqueles 30 dias do desafio do Binhu que teve? Uhum. Uns meses atrás? Eu lembro muito do vídeo da Caterine, Valentim, que ela falava alguma coisa de inclusive fazer um podpock sobre os pontos de vista que ela tinha sobre daquele assunto antes de fazer a pergunta do leve pesado. Porque também, às vezes, a gente está sendo influenciado ou fraudando a resposta do nosso... É, com todas as energias que estão ali, né? Exatamente. Que a gente impeça de perceber com clareza o podpock. E a Raquel trouxe uma outra coisa legal. E quando a gente sai da significância, então vocês podem perceber como é muito mais, vamos lá, difícil de perceber o leve pesado se eu estiver tratando algo que eu faço significante. Então, se eu faço o meu relacionamento significante, eu vou ter mais dificuldade de perceber o leve pesado quando a pergunta é sobre isso. Se eu faço dinheiro significante, eu vou ter mais dificuldade. Pode e pode significância. E aí, o que eu sugiro sempre, assim, para as pessoas quando elas ainda estão com dificuldade de viver, perceber o leve pesado, contrai, expande, é usar com aquelas áreas menores. Que permitir fazer perguntas naquelas áreas que você julga que não causa nenhum dano. Você não vai morrer, você não vai perder o emprego, não vai perder o marido. isso. Que roupa, corpo? Que roupa você quer colocar hoje? E se permitir perceber, eu achava essa coisa mais louca do mundo. Uma das coisas, perguntas que eu demorei um pouco mais para fazer com o meu corpo. E se permitir ele pegar e colocar uma roupa sem manga num dia que você acha que vai fazer frio. É lógico que às vezes você vai lá perguntando e vai falar assim, sério, corpo? Olha o teto, tá chovendo todo dia aqui na cidade, como é que eu vou pôr esse vestido curto de alcinha? Eu já fui totalmente para a conclusão, assim, mesmo depois de começar a fazer perguntas. Outro dia desses, assim, e aí você vê, aí logo em seguida vem para você aquilo ali, né, já que você ainda está procurando por prova de que você escolheu certo. Por exemplo, um dia desses, assim, de chuva, que meu corpo mandou pôr alcinha com o vestido curto, na hora que eu, isso foi a hora que eu fui escolher. antes de sair de casa, na hora que eu fui sair de casa, estava o sol de rachar 35 graus, poucos minutos depois. Então, assim, o quanto do nosso corpo sabe do que cria para ele e a gente não se permite, se permite brincar com essas coisas, assim, que você julga não causarem danos, que roupa você que roupa você quer vestir, aonde você quer ir, aonde você quer comer, corpo? Você está numa cidade que você já não conhece nada mesmo, você está cansado, sabe assim, turistou o dia inteiro, bateu perna, você está sem saco para olhar aplicativo no celular, para ver onde comer, aonde que é legal, aonde que ir, o que conhecer, falar que era algo aqui perto. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Fiz isso horrores no Japão. E aí, de repente, você está num restaurante incrível, pertinho de onde você estava, você não ia fazer ideia que existia, que é uma portinha e tal. Então, se permite fazer perguntas para fazer escolhas enquanto você ainda precisa provar para você que isso funciona, que você conhece, percebe no teu corpo o que é leve, o que é pesado, nessas situações. Aí, depois, você vai estar fazendo perguntas para outras coisas que eu faço. Eu vi e falo assim, corpo, você quer cópula para aquele corpo? E coisas assim que já, aí já, já entra um pouquinho mais de ligamento para muita gente. É, quando você ver, vai melhorando, você vai, ó, é isso mesmo, você vai usando as ferramentas e vai afinando, você vai... Prática, né? É prática. Não que exija prática, mas a gente funciona na prova, né? A gente sabe só como é. E se fala muito do músculo, né? Do exercitar uma coisa que a gente, ao contrário do que a gente foi ensinado. exercitar mais uma vez, só que se você simplesmente escolhesse saber que você sabe e conhece aquela ferramenta, né? Só que como a gente ainda não se permite ficar lá de São Tomé, ver para crer, vai experimentando, vai praticando, 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 exercitando o músculo, desenvolvendo isso. Até você não precisar mais de prova. Saindo precisar, saindo ver, saindo só para perceber. Saber, ser e perceber. É. Aí agora foi, né, gente? Não tem pergunta, não. Foi sensacional. Não, gente? Mais alguma questão? Então, Raquel, gratidão. Falando, gente, só para falar assim, falando de escolhas de ano novo, tem uma série, linha direta, acho que linha direta que chama, a gente pode colocar com o link agora do BINHU, de facilitador de BINHU do mundo inteiro como tradução para português. Você me manda? Eu mando um e-mail. Durante esse mês de novembro. E é justamente... Novembro? É dezembro. Já foi, já é dezembro. Já foi. Justamente durante esse mês de dezembro, que é para trazer facilidade nessa época de fim de ano. Nessa época de Natal, Ano Novo, e que a gente tem tanta gente, tantos compromissos, tantos... tantas conclusões de como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer, como fazer. tanto peso, né? Que vem em estar, ter de estar com determinadas pessoas, ter de ir em determinado lugar, ter que comprar determinada coisa, ter que olhar para o seu próximo ano de forma diferente, ter que avaliar como você pode se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, a gente tem um monte de ter que... de vários julgamentos nessa época, do Natal e do Ano Novo, e aí tem essa série aí com facilitadores de todo mundo aí, agora, de ser no você. E o Clube do Livro também, né? Que tá lá com todos, quem não participa pode entrar, mesmo estando perto do final. Manda o link! Manda o link! Sendo você e mudando o mundo, vamos andar, que aí tá lá com todos os vídeos dos capítulos anteriores, e aí lá você tem várias ferramentas para escolher de forma mais leve, mais divertida, com mais facilidade. Yes! E fala um pouquinho da tua agenda, Raquel, antes da gente despedir, finalmente. Eu ia despedir, agradecer e depois despedir a agenda. Então, o que temos com Rachel Aires, a galera que vai assistir, tá assistindo hoje ou que vai assistir depois. E assim, cara, curti muito a energia da Raquel, quero fazer classe com ela. O que temos, Raquel? E a Raquel tem uma gama linda de classes, nem como. Gente, data marcada tem só duas classes. De espíritos da Terra, uma em inglês e uma em português, as duas no sempre requisitos, agora de 18 de dezembro. Com data marcada, temos a nossa série também do CITS, né? Que aí tá em inglês, mas... Mas você tem fundamento marcado? Eu acho que eu tinha visto a primeira. Ah, eu tenho fundamento, é que é semana que vem. O que mais é possível? O que mais é possível, a pessoa simplesmente apagou o próprio fundamento. Vanessa vem pro fundamento, isso aí, Vanessa. fundamento em Brasília, de 12 a 15 de dezembro, eu e Lu. E várias surpresas, que assim, eu e Lu como super seres que adoram escolher, escolher muito, a gente ainda tá escolhendo, podem fazer pedidos aí, os workshops que nós vamos dar nesses dias que ela vai estar em Brasília, que nós vamos dar junto pra dentro do fundamento. Então, assim, vai ser uma agenda totalmente seguindo a energia irracional, sem conclusão de que devia ter feito propaganda, definido meses antes e tudo isso. Temos algumas opções, nós duas somos facilitadoras de entidades, só que também tem um workshop que é a Luda, que é do do Fred Mercury, o Fred Mercury, o Fred Mercury, que é aí você, e a gente tá com a gente também, esse workshop junto, muito incrível, muito incrível. E aí tem umas classes novas, assim, que tipo, pedi pro Access, criação de tema específico relacionado a sexo, que vem aí no ano que vem, tô esperando, aguardando a autorização, que são classes novas, que não estão lá dentro do hall do Access. Tem muita coisa aí pro próximo ano, pra agenda do próximo ano. Esse mês eu escolhi, esse mês eu escolhi criar e dar menos classes. Como pode melhorar. Como pode melhorar. Gata, me manda onde? O canal, então, pro pessoal te achar, que aí eu vou mandar junto com a gravação pra todo mundo que se inscreveu. Vou mandar o canal pra vocês, e aí vocês só entrarem no site do Access, que eu sei que eu faço todas as classes lá, pra se divertirem, vai ter muito workshop de entidades no próximo ano. Limpando a como limpar a sua casa, como falar de entidades com crianças, entidades de problemas mentais, entidades de dinheiro, como que elas podem trazer dinheiro pra você, entidades de criação. ano que vem, assim, o forte dele vai ser, vão ser as classes de entidades e as classes de BINU. Muitas classes de BINU, três classes de BINU na Amazônia, no meio da floresta amazônica. Uau! E aí, a Lu vai postar, vai postar o link aqui. E aí vocês acompanham pra gente ver a agenda irracional do próximo ano. Uau! Raquel, então muito, muito, muito obrigada. Você sabe que você é um presente, um presente, um presentão. Você, né, Lu? Lu, frita muito o povo da minha terra. Eu adoro a minha terra. Eu adoro a minha terra. Agora, depois do Axis, eu vou pra ir sem peso. É, porque chegar na minha terra era a pessoa perguntar se você tava feliz com a sua nova cor de cabelo, querendo te dizer que ela não gostou. é muito como as coisas funcionam aí. Que interessante, né? Interessante. Ah, e aí, como vai ser depois de você e Luli, né? Que energias novas você pode trazer pra minha terra? Que mais você pode trazer pra mim aí que vai mudar? Que eu vou pra ir além do piqui da pamonha? Nós viemos sem expectativas de que vamos transformar. Nós viemos com muitas expectativas de criar muita diversão. Exato. Nem disso, né? Não é expectativa. Com esse host, né? Não é expectativa, né, Lu? Na verdade, é que vocês sabem que vocês... Quanto vocês sabem que são capazes de criar, de se divertir juntas? Quanto vocês já sabiam que iam se divertir juntas não só aí, mas também em outros lugares? E é isso aí. Te divertindo que a gente cria, né? Isso aí. É isso, gente. Expectativa. Boa noite. Boa noite, gente. Semana que vem, na quarta, tá? A gente vai ter, inclusive, ó, que engraçado, a gente vai falar de entidades e possibilidades na semana que vem. A quarta da semana que vem vai ser a Andria. Andria Souza. Incrível! Não vejam se vocês não quiserem mudar a vida de vocês, minha amiga querida, linda, maravilhosa, super facilitadora. Inclusive, super facilitadora de entidades. Que delícia! Como pode ser mais divertido. É isso aí. E a ideia é trazer um pouco a brincadeira do, bom, entidades, ok, a gente já reconhece e tal, mas e qual que é a entidade dominante na sua vida? É só um bate-papo introdutório, né? Só pra dar uma aguinha na boca em quem anda com curiosidade sobre entidades, quem vai escolher essas classes todas aí da Raquel. da Andria e de quem mais? É, que contribuição as energias das escolhas da Andria, das escolhas irracionais do ser que ela é podem ser pra vocês. A Andria é tradutora do Access, dentre várias outras coisas, facilitadora de entidades, facilitadora, acho que agora também é de Right Voice, foi a Right Body, não me lembro qual delas e que contribuição a energia dela pode ser pra vocês. Como seria se vocês se permitissem fazer suas escolhas não com base em quem é famoso, quem vocês já ouviram falar, quem grita, quem faz beicinho, quem põe decote, sair do julgamento de... Quem veio de outro país... É, de quem veio... É tipo, ai, uma senhora casada, tá sempre comportada, não tem nada a ver comigo, como assim? Olha como ela se veste, olha como ela fala, que contribuição essa pessoa pode ser pra mim? Como seria você sair totalmente do julgamento e simplesmente perguntar, o que eu crio pra mim assistindo o Zoom com a Andrea na próxima semana enquanto ele está acontecendo? De repente, cria mais pra você naquele dia e, gente, continua na pergunta e aí ser super leve. E aí, lá no dia do Zoom, você... Alguém te chamar pra tomar uma cerveja e você fala, pô, sai com essa pessoa todo dia, vou perder, vou perder o Zoom. Não vou perder o Zoom, também não vai pra conclusão. Pergunta, o que eu crio pra mim tomar cerveja e percebe o que é mais leve. Se for mais leve e tomar cerveja, vai tomar cerveja. Como seria você assistir o Zoom lá dentro do boteco? Ou como seria você assistir depois? Se inscrever e assistir depois? Então, assim, não existe, tá vendo? Não existe barreira entre a escolha e você. Não tem que escolher uma coisa ou outra. Você pode ir pro boteco e assistir o Zoom da área. Escolher tudo. Escolher tudo. Como seria? Gente, obrigada. Uma boa noite. Beijos de Goiânia. E de Brasília. E de Brasília. Estamos pertinho dessa vez, né? Olha. E de lá de onde você lida. E de aí onde você está também, porque nós somos seres infinitos, muito maiores que nossos corpos. É verdade. quem quiser agora aceitar, receber um pouco da nossa energia, né, Lu? Vamos lá? Só pra quem escolhe. Baixa a barreira e escolhe o que que você pode escolher do mundo da Luciana, das super capacidades dela, do meu mundo. Do mundo da Raquel e das super capacidades delas. Isso. O que que você pode escolher dentro das nossas energias, dentro do que nós somos capazes de escolher que você ainda não é capaz de escolher, que te permitiria. A gente está mandando isso pra vocês. Baixa a barreira e recebe. Que gostoso! Adorei isso! Fazer mais vezes. Obrigada. Agradeço. Boa noite, gente. Beijo!